E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre essa queda recente da Bolsa. Na verdade, ela tem caído já tem um tempo, né? Podemos falar que começou a cair no começo de junho, mas essa queda se acentuou nos últimos três dias. Isso tem assustado muita gente. E eu vou aproveitar esse vídeo também para explicar um conceito, mostrando como, mesmo que uma empresa tenha resultados interessantes, se o preço dela no mercado estiver muito esticado e, de repente, o mercado, por algum motivo conjuntural, como, por exemplo, um aumento de juros no mundo, o que a gente pode ver nos próximos meses e anos devido ao avanço na inflação, como que, devido a essa conjuntura, mesmo com lucros mais altos, a empresa pode ter um preço menor em Bolsa. E isso já pode estar acontecendo, inclusive, agora. Mas indo por partes, antes de entrar no assunto do vídeo, quero te lembrar que no dia 30 de agosto eu vou fazer um evento aqui no meu canal falando sobre marketing digital. Inclusive, mostrando qual estratégia eu usaria hoje se eu tivesse que recomeçar do zero e não tivesse nem o meu conhecimento específico sobre finanças. Então vai ser um evento interessante, te convido a fazer parte. Basta se inscrever no link que está aqui na descrição. Agora, sobre essa parte de Bolsa. Bom, eu estou com um gráfico do Ibovespa aberto aqui, o Home Broker da corretora Rico. Eles têm uma função de acompanhamento, você consegue abrir o gráfico. Então temos aqui um gráfico em Candle Stick. Cada Candle representa um dia de negociação. Quando é verde, é um dia onde o preço de fechamento foi superior ao de abertura. Vermelho é o contrário, preço de fechamento inferior ao de abertura. Nos últimos três dias, vejo uma aceleração de uma queda que está acontecendo desde aqui do começo de junho. E agora nós voltamos aos mesmos patamares, na verdade já estamos abaixo, que nós estávamos no começo de maio. Então, por que isso está acontecendo? Tem gente falando que é pressão negativa por conta de resultados ruins no exterior. Nós somos um mercado emergente. Quando o investidor internacional acha que as coisas vão azedar, geralmente ele retira dinheiro de mercados emergentes para levar para portos seguros. Tem pressão inflacionária no mundo todo, isso vai provocar aumento de juros. Se os juros aumentam, isso impacta as empresas também, já que o valor de toda empresa é o valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. Para trazer esse valor para o presente, surge uma taxa de desconto. Se os juros estão maiores no mundo, essa taxa de desconto fica mais alta também. Tem muita empresa que é endividada, com juros mais altos, vai gastar mais dinheiro para pagar suas dívidas. Então, tudo isso acaba impactando a Bolsa. E temos motivos internos, né? Então, há uma pressão para furar o teto de gastos, reformas que não andam. Eu acho que está muito cedo ainda, mas talvez já tenha gente se preocupando com eleição. Enfim, o motivo no final, a gente pode ficar colocando uma série de correlações para esse movimento, mas é que tem mais gente vendendo do que comprando, no final das contas, por motivos diversos. Isso está acontecendo, essa queda, né? Não só em Bolsa, como também nos títulos públicos. A gente for no site do Tesouro aqui, a gente vê que as taxas dos títulos estão aumentando e, com isso, o preço de vários títulos fica mais baixo. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o prefixado 2026 está pagando 9,97. Ontem estava pagando 9,99. Já tem título pagando mais de 10%. O preço desses títulos, se eu vir aqui em histórico de preços e taxas, coloco o prefixado 2026, por exemplo, a taxa subindo bastante, olha o preço. Também queda, isso aqui muito mais por uma conjuntura interna do que externa, né? Embora, como a economia seja um sistema altamente complexo, qualquer coisa acontecendo, às vezes até um país isolado, pode vir a afetar os mercados ao redor do mundo. Já tivemos crises que começaram lá na Ásia nos anos 90 e contaminaram o mundo todo. A mesma coisa no México, a mesma coisa com a crise russa e por aí vai. Só que dentro dessa queda, há papéis que sofrem mais e menos. Eu vi gente me perguntando, nossa, está derretendo a bolsa. Eu ia olhar o Ibovespa e estava caindo 1%. Então, com o Ibovespa caindo 1%, eu não posso falar que está derretendo. Mas quando a pessoa falava isso, ela provavelmente estava se referindo a uma dessas empresas que subiu bastante nos últimos tempos, que tem múltiplos muito esticados, e que durante essa queda onde o Ibovespa, se a gente for pegar aqui do topo feito, aqui no começo de junho, para onde a bolsa está agora, é uma queda de uns 10%. O que tudo bem, é uma queda mais expressiva, mas é totalmente normal pensando em bolsa de valores. Então, eu nem acho que a gente tem que procurar justificativas para isso. Porque depois que o mercado subiu bastante, nós vimos ele subindo, desde o fundo feito lá em 2020, é natural que durante alguns momentos ele tenha realizações. Mas as pessoas se assustam, não é que o Ibovespa, é com isso aqui, por exemplo. Colocar BID 4, ação preferencial de Banco Inter. O Banco Inter, durante esse mesmo intervalo, se eu for pegar a queda aqui, desde o topo que foi feito aqui na casa dos 28, até o momento atual, a gente tem aqui uma realização de quase 30%. O Banco Inter também está chegando em uma região onde ele estava também em maio do ano passado. Para quem gosta de análise técnica, inclusive, a gente pode falar que é uma região, como já foi um fundo anterior aqui, o preço parou de cair e apareceu força compradora, onde nós poderíamos ter uma oportunidade. Até veja que ela está próxima, se eu for considerar, ao invés da abertura ou fechamento ali do candle, a mínima. Então, nessa faixa de preço, porque não é um preço específico, onde isso acontece, mas nessa faixa o que acontece? Anteriormente, o preço tinha dificuldade para subir, depois que ele rompeu essa região e com um candle com volume mais forte, ele foi embora e quando ele voltou a cair até essa região, simplesmente aparecia força comprador. Então, o que era resistência antes, virou um suporte no final das contas. E poderemos estar voltando até essa parte. Nossa, Bruno, então é interessante comprar Banco Inter na sua opinião. Não, porque eu levo muito mais em conta critérios fundamentalistas do que técnicos. E é aí que nós chegamos no ponto desse vídeo. Repare o seguinte, o Banco Inter, na minha opinião, é uma excelente empresa. Eu já tive ele na minha carteira durante bastante tempo, ganhei bastante dinheiro com o Banco Inter, tenho vídeos aqui no canal mostrando as vendas parciais que eu fui fazendo. No final das contas, eu fiquei com um lucro bem grande. A última posição que eu vendi, isso foi em 2020, eu saí com 600% de lucro. E depois que eu vendi, ele continuou subindo, diga-se de passagem. Então, não acertei, momento ideal para vender. Não peguei topo de mercado, peguei uma região próxima, depois veio a pandemia, ele caiu, poderia ter recomprado. Se eu quisesse, mas preferi comprar Bitcoin naquela época. Também foi um grande acerto no final das contas. Mas em todo caso, por que hoje eu fico um pouco com o pé atrás? Saindo aqui de gráfico, vamos dar uma olhada nos números do Banco Inter. Então, ele está caindo aqui no mês atual 16%, porque essa queda não está só no mês, porque já está somando 30%. Mas o interessante é isso aqui. Se eu for olhar os números do Banco Inter, os indicadores, deixando bem claro que só isso é insuficiente, porque boa parte do valor do ativo está no futuro, no final das contas. Mas, será que eles estão projetando um futuro muito brilhante e pagando caro demais no presente pensando nesse futuro para o Banco Inter? E o que me chama a atenção é isso aqui. 1.905 de múltiplo de preço-lucro. Que já foi mais alto, tá? E mostra aqui um histórico nesse site. É, está mostrando só por ano. Não sei se consigo ver aqui por trimestre, mas já teve pontos onde esse múltiplo esteve muito mais alto em certos trimestres. E o ponto específico é o seguinte. Vamos imaginar, lembrando que essa conta de preço-lucro é uma conta de divisão. Você pega o valor de mercado da empresa sob o lucro de 12 meses e você obtém esse preço-lucro. Ou também o preço da ação sob o lucro por ação. No final das contas, o que esse indicador me mostra é quanto que o mercado está disposto a pagar no lucro daquela empresa. Aqui no Banco Inter, por exemplo, o mercado está pagando 1.905 vezes o lucro que o Banco Inter teve nos últimos 12 meses. E esse é o ponto. Vamos pensar nessa conta. E vamos supor que o Banco Inter tenha uma ótima trajetória nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos. Que o lucro do Banco Inter atual, ele cresça 300%, por exemplo. Então vamos imaginar essa conta. Para que o preço-lucro dê 1.905, Então eu tenho um numerador, o preço, por exemplo, sendo 1.905 e o denominador, o lucro sendo 1. De repente esse lucro cresceu 300% e foi multiplicado por 4. Então agora é 1.905 dividido por 4. Isso vai dar 476 de preço-lucro. É a nova conta. Caso o preço se mantivesse inalterado e o lucro crescesse 4 vezes, é isso que nós teríamos, 476. Mas agora imagine que o mercado, por motivos conjunturais, como eu disse, uma inflação mais alta, juros mais altos, decida pagar menos no lucro do Banco Inter. Quanto menos? Bom, metade desses 476 daria 238, por exemplo. Então o mercado ainda estaria pagando um múltiplo muito alto em Banco Inter, porque você pega, por exemplo, o BTG. Entrando aqui nos indicadores dele. O BTG tem um baita de um crescimento dos lucros e o mercado hoje está pagando 21 vezes, arredondando aqui 22 vezes, o lucro que ele tem. O Banco Inter está pagando 1.905 vezes. Ah, Bruno, mas o Banco Inter é um banco pequeno. O BTG já é um banco muito grande, vai ter mais dificuldade para crescer. Olha, o valor de mercado do BTG está em 107 bilhões. O do Banco Inter está em 52 bilhões. Então o BTG é duas vezes maior do que o Inter, né? Vamos dizer assim. Então cabe realmente toda essa diferença? O Banco Inter vai crescer muito, então por isso o mercado está pagando muito caro nos lucros dele hoje, imaginando que vão crescer pra caramba. Mas veja que eu coloquei um crescimento de 4 vezes. 4 vezes é bastante coisa. Só que repare que mesmo que o lucro cresça 4 vezes e o preço não avance, aí o múltiplo iria para 476. Se o mercado decidir pagar metade desse múltiplo, começar a pagar 238 vezes o lucro do Banco Inter, mesmo com esse crescimento de lucros, a ação do Banco Inter cairia 50%. Então por conta disso, que eu sempre fico com o pé atrás na hora de comprar empresas que tem múltiplos muito esticados. Outro exemplo que a gente pode dar, e ambas as empresas citadas aqui, tanto o Banco Inter quanto a Amelius, são empresas das quais eu sou cliente. E se você tem uma dessas empresas na sua carteira, não pense, nossa, o Bruno não gosta dela. Você pode até defender as empresas aqui no comentário, falar a sua tese de investimento, se você acha que realmente vale a pena pagar porque os lucros vão crescer pra caramba, vai ter mais disrupção nesse mercado, elas estão à frente. Então diga aqui, porque no momento eu não tenho na minha carteira, mas pode ser que eu não esteja observando alguma coisa que vocês já viram. Afinal, o conhecimento está disperso pela sociedade, eu estou sempre disposto a aprender com vocês. Mas o ponto é que uma ótima empresa nem sempre vai ser uma boa compra pra sua carteira de ações, porque às vezes você está pagando muito caro. Nesse momento, o mercado está pagando 1.435 vezes o lucro de Melius nos últimos 12 meses. Então é esticado? É, o mercado só tem idiota que está pagando caro no negócio? Não, muita gente estima que o lucro da empresa vai crescer pra caramba, ela tem a par de cartões, vai saber se vai virar um banco no futuro. Mas em todo caso, pensando até nesse grande surgimento de vários bancos, várias fintechs, um aumento da competição, eu fico com o pé atrás. E novamente, pra esse tipo de empresa, que está com o múltiplo muito esticado, o pessoal fica perguntando, o que houve com Melius, com Banco Inter? Não precisa acontecer nada, a empresa pode continuar crescendo, os lucros delas podem dobrar, triplicar, quadruplicar, que mesmo assim, se o mercado decidir que esses múltiplos são muito esticados e começar a pagar múltiplos menores, o que você vai ver, apesar do crescimento da empresa, é uma queda nos seus preços e uma desvalorização na sua carteira. Por isso, sempre pense se realmente vale a pena. E se você estiver em dúvida, comece com posições menores, ter grande parte do seu patrimônio em empresas que estão com múltiplos muito esticados. É interessante durante a subida, porque manter uma certa inércia de subida chama muito a atenção das pessoas, mas nas quedas, elas costumam sofrer mais. Caso seja uma pequena posição, você pode até aproveitar para comprar um pouco mais de ações, afinal de contas, pode ser que o mercado continue pagando múltiplos caros nessa empresa por mais tempo, só que vai ter uma hora em que o mercado vai olhar para isso e vai decidir que não vale a pena pagar tão caro por esse lucro e os múltiplos vão cair. Então, só esteja ciente de que esse momento, um dia, vai chegar. Quando? Essa é a questão, né? Ninguém sabe. Mas o recado do vídeo era apenas esse, para você ter atenção com isso, que não precisa de motivo para esse tipo de ação cair e que mesmo quando os lucros da empresa estão subindo, se você pagar caro demais nela, pode ser que os preços, no final das contas, caiam. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. tchau, tchau. tchau, tchau.